Olá, eu estarei fazendo uma série de vídeos mostrando a importância de você, da gente estudar diversos instrumentos e estudar diversos estilos musicais e como a gente pode aproveitar esse estudo para poder fundir um instrumento no outro. Eu gostaria de mostrar nessa sequência de vídeos, nesses próximos vídeos que vão estar aqui nesse perfil da escola, a importância de você estudar outros instrumentos para poder colocar, por exemplo, se você toca violão, você pode colocar pares duetados da viola caipira no violão, se você toca ukulele, você pode colocar pares duetados da viola caipira no ukulele, mas para isso você tem que estudar viola caipira. Se você toca cavaquinho, como colocar os chorinhos, os solos de cavaquinho nas quatro cordas da guitarra? Como colocar isso na guitarra? Se você toca violino, que é um instrumento de corda também, como transferir isso para o bandolim? Como transferir estudos do bandolim para o violino, que são a mesma afinação? Como transferir estudos do violino na guitarra baiana, que também é a mesma afinação? Então, assim, essa relação entre os instrumentos, ela traz uma fusão musical que isso te leva para um outro patamar, um outro nível musical. E, obviamente, cada instrumento você vai encontrar estilos específicos do instrumento e que você vai poder fundir em outro instrumento. Então, assim, as pessoas perguntam, olha, é ruim eu estudar diversos instrumentos? Não, é muito bom você estudar diversos instrumentos, é muito bom você se dedicar ao estudo musical em qualquer instrumento ou em vários instrumentos, né? E é isso que eu vou estar mostrando nesses pequenos vídeos que vocês verão nesse canal. Vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, no Instagram também, tá? E é isso aí. Um grande abraço a todos, né? Se você ainda não se inscreveu ainda para as aulas aqui na Sinfônica, você pode fazê-lo no número que vai estar aí abaixo, né? Através do WhatsApp. E você pode fazer de qualquer parte do Brasil ou do exterior, tá bom? Você será atendido da mesma forma. Um abraço a todos. Tchau!